Queridos irmãos, hoje nós estamos celebrando este grande presente de Deus para nós, que é o nascimento de Jesus. O Natal, ele é uma comemoração que se tornou, com o passar do tempo, ambígua. Nem todo mundo entende esta festa da mesma forma. Com o tempo, com o enfraquecimento da fé no mundo atual, torna-se, muitas vezes, muito caótica a compreensão do verdadeiro espírito e da realidade do Natal. Nós todos temos que estar assim com muito cuidado, porque sabemos que é forte a influência da propaganda consumista e, principalmente, da apatia religiosa de muitos cristãos, que vivem uma fé sem sal, sem sabor, e celebram o Natal simplesmente com sentido humano. Portanto, cabe a nós, cristãos, ter uma celebração de qualidade do Natal, como nós estamos, de certa forma, iniciando com esta solene celebração da noite de Natal. valorizar, viver o autêntico, verdadeiro espírito do Natal, o significado autêntico desta festa. Antes de tudo, o Natal é um presente maravilhoso para cada um de nós, para o mundo. Celebramos este presente que nós recebemos de Deus. Por isso, as crianças, no dia de Natal, simbolicamente, recebem também um presente. Este presente, na verdade, ele tem um sentido, um significado. É para valorizar o verdadeiro presente que Deus nos dá no dia de Natal, que é seu Filho Jesus Cristo, um presente completo e eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ao mundo, nos diz São João, no seu Evangelho. Jesus é o maior presente, o maior dom, da mais alta qualidade, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar do maior mal que poderia nos ter afetado, que é o mal do pecado. Portanto, o Natal cristão, ele nos faz recordar e renovar este detalhe tão importante que nós não podemos esquecer. Deus quer estar conosco como companheiro de nossa vida e quer estar conosco através de Jesus. Não é à toa que as imagens do menino Jesus, que tradicionalmente nós colocamos no presépio, mesmo na Sagrada Liturgia, apresentam-nos Jesus menino com os braços abertos, como que pedindo o colo, como que pedindo que nós o carreguemos. Porque de fato é isto que acontece. Deus nos dá o seu Filho para que nós o acolhamos com amor. Jesus veio, deixou a nossa história fertilizada com a sua semente de amor e de salvação. Ainda que o mundo não entenda o sentido verdadeiro do Natal, ninguém mais conseguirá apagar a existência de Jesus. Ninguém mais poderá desfazer o seu Evangelho, ou seja, a sua mensagem de salvação, a sua mensagem de amor. A vinda de Jesus à Terra, como Redentor, foi e será sempre o evento mais impactante de todos os tempos. A humanidade sempre entendeu isso, de tal maneira que até os nossos anos são divididos antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda que hoje já se pense, inclusive, em modificar isso. Mas não importa mesmo que se modifique isso, no sentido de decisão dos poderosos deste mundo, no coração daqueles que receberam o dom da fé, o mundo continuará sendo o que é a partir de Jesus. E o Natal significa exatamente isto, abrir o nosso coração, deixar que Jesus, que a palavra viva de Deus, faça morada em cada um de nós, nas nossas casas, nas casas dos nossos vizinhos, na nossa cidade. Natal é a presença de Deus em nós, através de Jesus. Deus veio à porta da nossa vida e tocou a campainha da nossa casa, da nossa existência. A vinda de Jesus não é para toda a humanidade, no sentido como se Jesus viesse para uma multidão. Não, Jesus vem para cada pessoa, vem visitar cada um de nós. No entanto, Ele não pode ser o salvador de nossa vida se nós não o acolhermos, se nós colocarmos interesses humanos, a nossa confiança em outros salvadores. O mundo de hoje descobriu novas soluções para os seus problemas, que na verdade não resolvem problema nenhum, criam outros problemas. As guerras, a violência que existe no mundo, as agressões, as situações do predomínio do mal, tudo isso mostra corações e almas fechadas a Cristo. O que podemos fazer, queridos irmãos, neste Natal para que cada um de nós e as nossas famílias, os nossos amigos entendam a importância de abrir as portas do coração para Cristo? O Natal cristão, ele só se explica a partir do amor. Um amor extraordinário, indescritível, sem limites, eu diria assim, um amor quase louco de Deus para conosco, que somos seus filhos. Deus nos Deus nos deu a sua divindade e aceitou a nossa humanidade. Em Jesus se juntam estas duas realidades, um Deus que se faz homem e nós que somos homens nos fazemos como Deus. É isto que Jesus vem nos trazer. E no dia de Natal nós somos portanto convidados a abrir as portas da nossa vida para ele. Estas portas quando ele chegou neste mundo foram fechadas. O Evangelho nos diz que não havia lugar para eles na hospedaria em Belém. Ficaram na rua uma mulher grávida esperando o nenê para aqueles momentos, o seu esposo procurando um lugar para se abrigar e ninguém se deu conta disso. Tudo estava fechado, ou seja, os corações humanos estavam fechados para Jesus. Ele precisou nascer fora da aldeia, entre os animais, em uma gruta. Ele veio com todo o seu amor, cheio de verdade, de vida, de luz, mas não foi aceito por muitos. E esta realidade, queridos irmãos, continua a ser presente no meio da humanidade. Os homens têm dificuldade de acolher Jesus, porque Jesus verdadeiro, Jesus autêntico, não é este da imagem do presépio. O da imagem do presépio é uma lembrança, é um menino que pede carinho e que pede afeto. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus pede conversão, mudança na nossa vida. Pede que nós acreditemos no seu amor e que procuremos viver este amor nas realidades do nosso dia a dia. Este é o reino que ele vem nos trazer. Não o reino humano, não o reino de guerra, de violência, de perseguição, mas o reino da verdade, da justiça e da paz. Nós não podemos acolher o menino e colocá-lo numa casa segundo a nossa vontade. É o contrário. Nós acolhemos o menino para que ele mude a nossa casa, para que ele mude o nosso coração, para que ele nos faça fiéis aquilo que ele vem nos trazer. Por isso, queridos irmãos, o Natal continua sendo uma provocação a de acolher Jesus como ele é, buscando sempre esta coerência naquilo que ele nos ensinou para colocar em prática no nosso dia a dia. Eu penso que esta pode ser a melhor mensagem para nós vivermos este Natal. dizer a ele Jesus que viestes para a nossa salvação eu quero te acolher na minha vida quero te acolher na minha casa na minha família e este acolhimento se dará principalmente através do esforço de melhorar a nossa vida cristã colaborando com a graça que ele veio nos trazer através antes de tudo de atos concretos de amor a Jesus o que quer dizer amar a Jesus sentir no coração ficar emocionado com a imagem do menino Jesus isso até pode acontecer mas acolher a Jesus significa comprometer-nos com ele o compromisso com a santa missa dominical com a confissão frequente com uma vida com uma vida de oração que seja de acordo com a realidade de que somos filhos de Deus do cuidado da vivência da caridade concreta para com quem precisa de nós e da nossa atenção isso sim é natal isso sim é acolher Jesus peçamos a ele nesta noite santa esta graça e que acolhendo a sua mensagem de amor a sua pessoa de salvador nós todos possamos celebrar sempre e ter sempre um feliz e santo natal o o o Obrigado.